A Fiscal está criando uma seleção de artistas para enfrentar a gente no Rocks Dance Sport. Nossa, a competição vai ficar séria mesmo. A gente tem que mostrar o nosso talento. A gente pode fazer um clipe juntas. Juntas? Tipo, nós três? Sim, Rani. We, together. Eu curto a ideia. Eu amo a ideia. I'm so sorry if I hurt you, darling. That's ok. Let's turn the page. Ai, você também fala inglês. Que garota perfeita. Agora sim. Olha, pra gente fazer um clipe de música lindo que os nossos fãs vão amar, a gente vai precisar de dinheiro. Muito dinheiro, na verdade. Não, isso é fácil. Quem é que tem muito dinheiro aqui na Rocks Dance? O patrocinador. Bora? Vamos. Um clipe de música da Raíssa com elas duas. Eu tô fora. Ai, você não pode simplesmente me trocar. Eu sou a Raíssa número um. Você tá muito enganada. A Rocks Team inteira tá super preparada. Eu tenho certeza que a gente vai surpreender. Essa escola de artistas nunca vai vencer o meu time no Rocks Dance Sport. Olha aqui, eu já tô cheia de você, tá? A gente só vai saber disso na hora da competição. Abaixa seu tom comigo, Náxia. Eu sou a fiscal. Eu posso fechar essa espelunca que você chama de Rocks Team. Você chamar o Rocks Team de quê? Espelunca, caverna, buraco, esgoto. O que você preferir. Isso não vai ficar assim, Náxia. Eu vou fazer uma reclamação no Conselho de Artistas e vai fechar a Rocks Team. Nox já, Náxia, 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 Náxia! Prontou muito! Arrasou, arrasou! Um brinde pra Náxia! Vem e prova o seu lugar aqui na Rocksteam Chegar no topo, viver esse mundo Let's go, não pode parar, não pode parar Chegar no topo, poder mostrar que eu sou capaz de me superar Isso é Rocksteam Chegar no topo, viver esse mundo Let's go, não pode parar, não pode parar Chegar no topo, poder mostrar que eu sou capaz de me superar Isso é Rocksteam Ei, princesa, eu queria te agradecer Agradecer? Pelo quê? Ah, por você ter me falado a verdade sobre a sua foto na cama com o Daniel Ah, tá, de nada Olha, se você não tivesse tido coragem pra me contar O James teria me enganado e eu teria terminado tudo com o Daniel É, mas que bom que vocês estão bem agora Já eu e o Peter Você tá sofrendo, né? Ai, Camila, eu não sei mais o que fazer Eu fico aqui pensando nele com a Jessie o tempo todo Ai, por que ele não volta logo? Olha, ele teve um lance muito forte com a Jessie Mas o que tiver que ser, vai ser É, mas eu não aguento mais Você gosta mesmo dele, né? É, é isso que me deixa maluca também Eu nunca achei que eu fosse capaz de gostar de alguém assim, sabe? De verdade Princesa coração de pedra Exatamente Durante toda a minha vida eu fui acostumada com os garotos correndo atrás de mim Ai, agora do nada eu quero o único garoto do mundo que não me quer Ei Tirão do Daniel, né? Claro Ah, tá Bom, é isso Se você precisar conversar eu tô aqui, tá? Valeu Mesmo Fica bem Eu tô aqui Eu tô aqui Finalmente eu te encontrei Amanda, eu preciso falar com você Oi fiscal, tá tudo bem? Não, mas vai ficar Eu preciso de você na competição do Rocks Dance Sports No meu time E abandonar a Rocks Team? Nunca Olha só, eu preciso de você no meu time O meu time é o atual vencedor, o campeão da competição E você tem muito talento Amanda É melhor você ficar com o melhor Você não entende Aqui na Rocks Team eu descobri o que é amizade de verdade As pessoas se importam comigo, sabe? Se importam com você? Sim Vocês só pensam neles E olha só Eu te garanto Que se você não ficar no meu time Você vai se arrepender Olha, desculpa, mas Não Eu agradeço muito o convite de verdade Mas eu não vou abandonar minhas amigas Então se prepara Porque eu não vou perder a Rocks Dance Sports E quando você quiser vir pro meu time Não vai ter mais vaga Vai falar logo Ninguém pode me ver aqui com você O que você quer de mim? Eu preciso de um favorzinho seu Eu tô sabendo que a Amanda Raíssa e a Camila vão apresentar um clipe de música Tá, o que eu tenho a ver com isso? Eu preciso que você convença a Amanda a não participar desse clipe Impossível A Amanda tá muito próxima da Camila e da Raíssa Sim Mas você pode usar os seus dotes de galã e seduzir a Amanda pra ela não participar do clipe E por que eu faria isso? Você quer vencer o Daniel? É o que eu mais quero Mostrar pra todo mundo que eu sou muito melhor do que esse cara Você pode fazer isso vindo pro meu time, James Ah, a Rocksteen tem um espírito de perdedora com esse papinho de amizade Vem pro meu time, James Muito lindo esse batom, né, Raíssa? Eu acho a cor dele muito bonita E aí, Raíssa? Eu soube que você tá quase batendo um milhão de seguidores nessas redes sociais É muito legal A gente bem que podia fazer uma live juntas hoje, né? Raíssa e sua high set número 1 É, hoje não vai dar, Gabi Não dá? Por que não dá? Então tá, a gente faz outro dia, né? Tudo bem E aí, eu soube que você tá fazendo um clipe com a Amanda e a Camila Como tá sendo? Tá bem, tá tudo bem Tá Será que eu posso participar? Tá zoando, né, Gabi? Não Olha, Gabi Desculpa te falar isso Mas é porque você ainda não tá no nosso nível Você é muito boa Tipo, tá quase lá Mas você ainda tem que estudar muito Mas eu também faço parte da Rocksteen, Raíssa E eu sou a high set número 1 Mas desse clipe você não vai participar, Gabi É sério que você vai me deixar fora desse clipe mesmo, Raíssa? Você tá me trocando por aquelas duas Eu sou a high set número 1, sou a melhor amiga desde sempre Gabi, ninguém tá te trocando Agora para de drama Vai Vai Ai, eu quebrei minha unha Oi, patrocinador, você chamou a gente? Ah, oi, chamei sim É que eu tenho uma coisa importante pra falar com vocês É grave? É sobre nosso clipe de música? Exatamente Calma, gente A notícia é boa É que eu quero entregar pra vocês o cheque que vai pagar toda a produção E a gravação do videoclipe de música que vocês querem fazer Preparadas? Sim, aham 100 mil reais! Exatamente Eu quero que vocês arrasem nesse clipe, entenderam? Comprem câmeras da melhor qualidade, roupas, joias, enfim, tudo o que vocês acharem importante pra gravação desse clipe É com vocês, hein? Valeu, patrocinador! Muito, 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 muito obrigada! Ah, cadê meu abraço? Vamos, 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 compre tudo! Vamos, 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 compre tudo! Vamos, vamos, vamos! Espero que elas mandem muito bem nesse clipe Oi, patrocinador, posso falar com você? Oi, Gabi, pode, claro! Então, você tá sabendo, né, do clipe da Amanda, da Camila, da Raíssa? Claro, tô sim, por quê? É, então, eu quero fazer meu clipe também Ah, é? Eu queria sua ajuda pra patrocinar Patrocinar, tipo, dar dinheiro, né? É, sim! Olha, mas não precisa ser muita coisa não Um milhão de reais já tá bom É, Gabi, infelizmente isso não vai ser possível porque eu acabei de dar um cheque aqui pra Camila e pra Amanda e eu fiquei zerado Mas, quem sabe, num próximo momento, você é boa, continua treinando Tchau! 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 Nossa, isso aqui tá mó bom! Salaminha! Uhum! Galera, chega aqui! Não consigo gostar dela! Hum! Nem eu! Será que essa mulher ainda vai ficar muito tempo aqui na Rocksteam? Eu não vejo a hora dela ir embora Ai, eu tive uma ideia que vai fazer você matar essa vontade aí rapidinho Ah, é? O quê? Por que você não pede ali no namoro? Quem sabe é se ela não sai correndo da Rocksteam que nem a Ana Bora dar um susto nela Uhum! Olha só o que eu tenho aqui Cadê? Guardei isso daqui pra gente trollar as meninas Mas a ocasião pede, né? Mas... Mas, Daniel, você acha que isso é uma boa ideia? Ah! Para! Óbvio que é uma boa ideia! Ah, Gabriel! Olha só, deixa de ser medroso, me dá esse rato aqui Cuidado, cuidado, Daniel Alô? Alô? Oi, Maria! Tudo bem, fiscal? Eu tô no telefone Não, eu sei É que eu queria falar com você bem rapidinho Só um segundo Tá? É que é super rapidinho, tá? Super rapidinho Eu queria muito fazer parte da sua equipe Tá? Tem vaga ainda? Pronto Vaga pra você? É, ué Claro que não Tá bem Nossa, poxa Valeu, tá? Desculpa, um menino abusado aqui Ai... Amiga! Amiga! Acorda! Acorda! Vocês parecem o Rafael Ai... Amiga, a gente tem uma super novidade pra te contar O quê? O Rick decidiu ficar comigo Não, é muito melhor que isso Olha só o que a gente tem aqui Um pedaço de papel Ah... Já sei É um vale x... Não, é um cheque que o patrocinador deu pra gente De 100 mil reais O quê? Por que o patrocinador deu isso pra vocês? Gente, tô chocada, vocês estão ricas Amiga, o cheque não é pra gente É pra produzir o clipe de música Vocês vão arrasar muito Bom, agora que a gente tem muito dinheiro A gente precisa ensaiar muito com o Rick, né? Mas é... Peraí... O... O... O Rick já sabe disso? Não, acho que não Então pode deixar que eu vou contar tudo pra ele Peraí... Você vai falar com ele? Claro! Falar, beijar, agarrar, fazer de tudo Ana, se comporta! Relaxa Eu não faria nada que você não faria com um cheeseburger, Camilinha Ô, Camila O que você faria com um cheeseburger? Eu devoro ele com a minha boca Ora! Que safada, cara! Ai, gente Oi, Amanda Eu... posso falar com você? Não, o Rei James Claro! Pode falar! Na real, eu queria falar sozinho com você Já tô vazando, tá? Olha só, Amanda Cuidado com esse cara O que foi, James? Você... parece tenso? É porque o assunto é sério Quem sabe eu... Eu não sou muito bom em demonstrar meus sentimentos Como assim? Eu... não entendi Olha... Eu vou falar logo de uma vez Eu gosto de você, Amanda De mim? De mim? De mim? E você? Você gosta de mim? Eu acho que sim Então promete pra mim Que não importa o que aconteça A gente vai ficar junto pra sempre Eu prometo Então a gente se vê por aí Espera! James! É... Esse beijo que a gente deu Significa que a gente tá namorando? Claro! Ó... Aproveitando que... Que você entrou nesse assunto É... Pra gente continuar esse namoro Só tem uma condição Todas que você quiser Eu preciso que você desista dessa ideia De fazer o clipe de música Com a Camila e com a Raíssa Desisti? Sim, Amanda Desisti Você vai... Ou não vai desistir? Mas James O clipe é importante pra mim também Eu não posso simplesmente decepcionar as meninas Tudo bem Então o nosso namoro já acabou Foi o namoro mais rápido do mundo Não! Não, James Tudo bem Eu... Eu vou desistir do clipe com as meninas 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 Quer alguma coisa? Você Quer dizer... É... Eu vim aqui te dar uma notícia Ah... Já tô sabendo Você e Rafael Tão namorando, né? Já sabia Que? Não, não, não Claro que não Eu só namoraria com você Tá... E qual que é a notícia então Que você me dá? Claro, claro É... A Camila A Raíssa E a Amanda Vão gravar um clipe E o patrocinador Deu um cheque de 100 mil pra elas Peraí... 100 mil reais? Aham Mas isso é muito dinheiro Aham Elas querem que você faça a melhor coreografia do mundo Você pode ajudar? Posso? Claro eu... É claro que eu posso Acho que vai ser inclusive muito bom Vai sim A gente vai ficar juntinho nos ensaios E quem sabe assim Rola até um... Um beijão entre a gente, né? Olha, Ana Eu acho que não vai dar não É... Sabe? Acho que pra namorar comigo Eu queria uma menina um pouco mais séria Sabe? Você é muito extrovertida pra mim, eu acho Valeu Melhores fãs do mundo Eu não entendo, garotos Sabe? Eles falam que querem uma garota mais séria Mas ficam todos animados com uma coisa inútil Tipo, futebol Ana Eu não trocaria você por nenhuma partida de futebol Nem se fosse a final da Copa do Mundo Ah, que fofo, Rafael É, sério Você é a menina mais perfeita de todas Ah, Rafael Me beija Oi? Beijar você? É, vai, me beija logo O que foi, Rafael? Por que você não tá me beijando ainda? Dor de barriga, Ana Dor de barriga De novo? É, de novo Agora eu preciso ir no banheiro Com licença, viu? Ah! Melhores fãs do mundo Não me deixem nunca mais ficar com o Rafael Tchau Atenção, Brock's Team Hoje é o dia da apresentação do clipe da Camila, Amanda e Raíssa Naixa, na verdade é Raíssa, Camila e Amanda Sim O que eu falei? Você falou Camila, Amanda e Raíssa Mas não é a mesma coisa? Não, Honey Eu sou a principal do clipe, ou seja, Raíssa, Camila e Amanda Ah, tá Tá, né? Então, hoje é o dia do clipe de música da Raíssa, Camila e Amanda Thank you Eu vou levar vocês até o local do clipe, então vem comigo Eu não acredito que você ainda não falou que não vai participar desse clipe Eu ainda não falei, James, mas eu vou falar Se você fizer esse clipe, tá tudo acabado entre a gente Não precisa disso Eu já falei que eu não vou participar do clipe, tá? Posso confiar? Sim Acho bom Que palestrada é essa, James? A Amanda vai participar do clipe? Não Ela me prometeu que não ia participar Acho bom mesmo Senão você tá fora do meu time no Rocks Dance Sport Ela não vai me trair Gente, eu acho que eu não consigo fazer isso O quê? Como assim? É claro que consegue Nem pense em desistir agora, tá, Amanda? É que tipo, eu não sei, eu só não... Amanda, você é muito talentosa Eu confio em você, tá? Vamos lá, meninas, hora do show Arrasa Ameada, galera! Que lindas! Solta o som, DJ! Cadê a Amanda? Eu tô pronta, não vou deixar passar. Não, para, para, gente, não dá, não dá, para! Assim não dá, Camila. Amanda! 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 Cadê essa garota? Raíssa, ela não tá mais aqui. E agora ela abandonou a gente? Parabéns, Belão. Você fez um ótimo trabalho. E agora, o que a gente vai fazer? E agora o quê, né, Camila? Com pessoa! Minha? Claro, eu falei que a gente não podia confiar nessa garota e ela traiu a gente! E como eu ia imaginar? Ela parecia ser legal, ué! Amanda! Ué, ela chegou. Amanda, o que você tá fazendo aí? Desculpa, meninas, eu nunca mais vou abandonar vocês. Eu prometo. O que significa isso? Não sei. Amanda, se você fizer esse pib, vai ser o fim do nosso namoro. Gabriel, solta o som, DJ! Não importa de onde você vem, só precisa chegar e mandar bem. Todos querem uma chance e eu também. Não importa onde quer estar, é difícil mas dá pra alcançar. Eu tô pronta, não vou deixar passar. Corro, nicho de força, sigo o meu plano. Não deixo ninguém ver que eu não sou perfeita. Faço por mim mesma, bora lá. Você tá ligado que a gente não para, né? Corro, me encho de força, sigo o meu plano. Pra todo mundo ver que, ah, eu sou perfeita. Faço por mim mesma, bora lá. Não importa de onde você vem, só precisa chegar e mandar bem. Todos querem uma chance e eu também. Não importa onde quer estar, é difícil mas dá pra alcançar. Eu tô pronta, não vou deixar passar. They say be like this, we don't really care. They say do like that, we don't really care. Keep on dancing, show them what you got. I'm gonna show, show them what I got. They say do like this, we don't really care. They say be like that, we don't really care. Keep on dancing, show them what you got. So let me show, show them what I got. É tão fácil olhar e achar que eu tô numa boa. Corro, me encho de força, sigo o meu plano. Corro, me encho de força, sigo o meu plano. Não deixo ninguém ver que eu não sou perfeita. Faço por mim mesma, bora lá. Você tá ligado que a gente não para, né? Corro, me encho de força, sigo o meu plano. Pra todo mundo ver que eu sou perfeita. Faço por mim mesma, bora lá. Acha que a gente nasceu ontem. Acha que a gente nasceu ontem. Acha que a gente nasceu ontem. Você é mesmo inútil, James. Espera. Eu tentei tudo o que eu podia. Pra ser do meu time, não basta tentar. Tem que conseguir. Garoto inútil. A apresentação de vocês ficou linda, meninas. Parabéns. É muito talento. A gente com certeza vai arrasar no Rocks Dance Sports. Parabéns, meninas. Parabéns. Essa música vai virar hit no YouTube. Pelo menos 10 milhões de views pra vocês. Ué, tá rolando? Que barulho é esse, gente? Você faz tudo por alguém e ela não tá nem aí. Dediquei a minha vida, mas eu já me arrependi. Eu não quero mais saber o meu caminho, eu vou seguir. Eu mudei, eu parei, agora eu já esqueci. Não vou me importar, não vou nem ligar. Não vale a pena me estressar. Quando perceber, longe vou estar. Tô sem paciência pra esperar. Passou tempo demais, não volto atrás. Pode começar a andar a me esquecer. Eu me esforcei, dei tudo de mim. E eu nem lembro mais porquê. Se prepara que cê vai ver e nem vai me reconhecer. Porque agora tudo vai mudar, quem estava te seguindo é quem vai se revelar. Se prepara que cê vai ver e nem vai me reconhecer. Porque agora tudo vai mudar, quem estava te seguindo é quem vai se revelar. Chega, uma hora cansa. Perdeu minha confiança. Chega, uma hora cansa. Perdeu minha confiança. Não vou me importar, não vou nem ligar. Não vale a pena me estressar. Quando perceber, longe vou estar. Tô sem paciência pra esperar. Passou tempo demais, não volto atrás. Pode começar a andar a me esquecer. Eu me esforcei, dei tudo de mim. E eu nem lembro mais porquê. Se prepara que cê vai ver e nem vai me reconhecer. Porque agora tudo vai mudar, quem estava te seguindo é quem vai se revelar. Se prepara que cê vai ver e nem vai me reconhecer. Porque agora tudo vai mudar, quem estava te seguindo é quem vai se revelar. Hoje eu sei o meu valor, hoje eu já sei quem eu sou Decidi pra onde eu vou porque eu tô em outra Hoje eu sei o meu valor, hoje eu já sei quem eu sou Decidi pra onde eu vou porque eu tô em outra Porque eu já tô em outra Parabéns, Gabi, você foi incrível Ai, como vocês na Rocksteam, com certeza nós vamos ganhar o Rocksteam Sports Rocksteam, desculpa, mas acho que tá rolando algum mal entendido aqui Parabéns, Gabi, com você no meu time nós vamos acabar com esses vermes Peraí, parou, agora eu não tô entendendo nada, vem cá A Gabi faz parte do time da Rocksteam Fazia A Gabi agora faz parte do meu time, eu acabei de contratar ela Eu sabia que tinha alguma coisa rolando A gente se encontra no Rocksteam Sports Por que que você fez isso, Gabi? Por que eu fiz isso? Raíssa, você fez um clipe com essas duas e me excluiu Me excluiu mesmo ao dom da vida por você, cuidando de você Tá, e é por isso que você é minha Raíssete número um Chega, eu não mereço isso, cara! Tá na hora de eu ter as minhas próprias gabisetes Gabi, eu também não participei do clipe, mesmo assim eu apoiei as meninas É, amigas são pra essas coisas Ah, cala a boca, suas encalhadas Ai, Gabi, agora você passou os limites, eu vou socar a sua cara! Cala aí, cala aí, cala aí Chega, chega, chega Chega Gabi, você tá certa disso? Sim Ah, e a minha equipe tem mais uma nova contratação James, você também vai trair a Rocksteam? Eu faço qualquer coisa pra vencer o Rocksteam Smart Vem, Gabi Vamos, James Tá na hora de apresentar vocês pro resto da minha equipe Ei, 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 que cara de enterro é essa? Vocês são bons Vocês são ótimos, vocês são os melhores Nós vamos treinar mais, muito mais E juntos, juntos nós vamos vencer o Rocksteam Sports, entenderam? Juntos! Hã? Sim Sim Vamos lá comigo, gente Um, dois, três Rocksteam! Boa sorte pra gente Sabia que o James ia uma pessoa boa Caraca, cara, cara Tá vendo, Raíssa? Sua amiguinha Melhores fãs do mundo Agora nós precisamos de vocês Se inscrevam no canal pra vocês não perderem o Rocksteam Sports E também sigam a gente no Instagram pra vocês darem aquele incentivo pros nossos artistas Nós acabamos de perder a Gabi e o James Mas algo aqui dentro me diz que se nós vencermos o Rocksteam Sports, eles podem voltar Contamos com vocês! Tchau! E aí Tchau! Obrigado.